Aedes aegypti, esse mosquito, apesar de pequeno, é um grande transmissor de doenças e se tornou o inimigo público número 1. O pior é que, recentemente, ele ficou mais resistente e mais perigoso. Ele agora é capaz de sobreviver em temperaturas mais baixas e depositar seus ovos em locais mais altos. Além da dengue, o mosquito é vetor da zika, febre amarela e chikungunya. O número de casos registrados não para de crescer, o que deixa o povo e as autoridades em alerta. Combatê-lo virou prioridade e a população deve continuar o seu cuidado de prevenção, evitando água parada durante o ano inteiro e não apenas no verão. Eliminar, vedar e cuidar. Esses são os meios de evitar que o Aedes nasça e possa se transformar em vetor de doenças. Sabendo disso, a tigre se preocupa em oferecer produtos de qualidade que sejam totalmente adequados para ajudar nesse combate. A caixa d'água tigre possui fechamento da tampa seguro, que não deixa o mosquito proliferar. Já o anti-espuma pode ser aplicado nos ralos de banheiros, área externa e lavanderias e evitar que os insetos retornem do esgoto e o mosquito tenha acesso ao ralo. A grelha abre e fecha é utilizada nos mesmos ambientes e permite o fechamento total do ralo quando não é preciso escoar a água. E a caixa de areia impede a formação de água parada em jardins. A tigre se preocupa em trazer soluções que promovem o bem-estar dos consumidores, pois acredita que juntos podemos impedir que o Aedes se reproduza. Um oferecimento tigre. É tigre pra toda obra.